Também faz parte desse conteúdo de vetores falar um pouquinho sobre strings. As strings, como a gente viu lá no começo, na primeira aula, são caracteres que estão aglomerados, tá? E em muito, mais do que isso, em muitas linguagens de programação, elas são vetores do tipo carácter, né? É uma sequência de vetores, numa certa ordem, que faz sentido, né? Em Python, não vai ser uma lista, como a gente tinha visto, porque você não consegue mudar, né? Então, se você tem uma lista em Python, você acessa uma certa posição e coloca um valor lá, funciona. Mas se você tem um string e acessa uma certa posição para colocar um valor, não funciona. Você consegue imprimir uma posição de um string, tá? Você consegue percorrer elemento a elemento, porque elas são do tipo indexável, né? É possível colocar um índice, né? E acessar um valor específico lá, tá? Então, é por isso que em Python, se você fizer qualquer leitura de string e tentar acessar, por exemplo, a posição 0, você vai ver uma única letrinha lá, que é a primeira letra daquela palavra. E, como eu disse em outras linguagens, você eventualmente pode ter um vetor de caracteres ali, onde você talvez até possa alterar, então, né? Não é o caso do Python, mas em outros pode ser. E, então, por elas serem aglomerações de caracteres, uma sequência de caracteres, a gente pode acessar cada caractere de um string, tá? Deixa eu colocar aqui como é que a gente vai fazer em algoritmos. Não tem muito jeito de você descobrir o comprimento de um string de uma forma muito fácil, então eu vou supor que tenha uma função. A maioria das linguagens vai te oferecer, sim, uma função para você descobrir o tamanho da string, tá? Por mais que elas possam não te oferecer uma função para descobrir o tamanho de um vetor qualquer, se for uma string, a string costuma ser tratada como um objeto bem diferenciado, tá? Então, em strings você vai ter uma função, de alguma forma, que vai te devolver o tamanho dela. Então, no caso do Python, aquela função len devolve o tamanho de qualquer coisa que você passar, tá? No caso, mas não é algo que a gente possa generalizar. Mas, como eu disse, né, na maioria dos casos, para strings vai, sim, ter uma função especial. Então, eu fiz um exemplo bem bobinho aqui. Eu tenho uma string, que é uma frase. Eu estou chamando, aliás, de frase. Um inteiro, N, espaços. Primeira coisa que eu vou fazer é a leitura de frase. Então, está vindo aqui algo, um aglomerado de caracteres. Descobri o tamanho dessa frase, quantidade de caracteres que tem ali, que é em N. E eu vou contar quantos espaços tem. Então, eu vou percorrer todos os caracteres possíveis. Então, vai da posição 0 até a posição N-1, como sempre. E aí, eu vou olhar para o elemento que está naquela posição I. Então, eu estou olhando para um caractere específico. Se ele for igual, aqui é só um igual, né? Ao caractere espaço, então, vocês não estão enxergando, mas aqui tem um espacinho. Então, eu conto um espaço a mais, tá? Então, é um exemplo bem bobinho, só para realmente contar a quantidade de espaços aqui. E eu estou assumindo, então, que se tem X espaços, vai ter X mais uma palavra, certo? Se a gente tem um espacinho aqui, a gente vai ter duas palavras. Então, se a gente tem dois espaços, eu vou ter três palavras. Então, se eu tiver X espaços, de forma geral, eu vou ter X mais uma palavra, tá? Então, só para mostrar que a gente tem essa capacidade, tá? De acessar caractere por caractere de uma string. No caso do Python também, né? Então, fiz a leitura de uma frase, só input, né? Porque já vai vir uma string, por causa do Python. Criei uma lista de vogais. Criei um contador que vai contar quantas vogais a gente tem na frase. E aí, para cada posição possível, entre zero e a quantidade de caracteres que a gente tem, eu vou fazer uma busca no vetor e vogais, se aquele caractere está lá ou não, certo? Então, se essa busca devolveu um valor J que é diferente de menos 1, é porque encontrou, né? Então, eu conto uma vogal a mais no meu contador. Terminado esse laço, eu posso imprimir, então, a frase dada contém tantas vogais, certo? Você consegue ver algum problema nesse algoritmo aqui? Ou alguma forma de melhorar? Qualquer coisa assim? Bom, na verdade, ele está errado, porque se a minha frase tiver uma vogal maiúscula, eu não vou estar contando ela, né? Então, a letra A minúscula e a letra A maiúscula são totalmente diferentes, tá? A gente precisa lembrar de contabilizar isso. Então, eu criei agora um vetor um pouquinho maior com todas as vogais, agora em minúsculo e maiúscula. Agora sim, eu consigo contabilizar todas elas, certo? Aqui a gente pode, né, daquele mesmo esquema, melhorar um pouquinho esse código, porque eu não quero saber qual é a vogal, por exemplo, né? Esse índice J que a função busca está me devolvendo, poderia me ajudar, por exemplo, a descobrir qual é a vogal. Se ele é um índice aqui 1 ou 2, eu sei que a vogal é A e tudo mais. Mas nesse exercício aqui, nesse exemplo em particular, eu não precisei usar o índice J, né? Então, eu poderia melhorar isso aqui um pouquinho por causa do Python, né? E trocar esse if por se o elemento que está na posição i da frase está no vetor vogais, aí eu contabilizo uma vogal a mais, né? Mas só para mostrar para vocês uma versão ainda mais quiteoniana que aquela, eu não precisei também saber em qual posição da frase eu estava, né? Quer dizer, essa informação aqui que eu estava olhando para o iésimo carácter da frase não foi útil também. Então, eu poderia, na verdade, ao invés de ter feito um for para cada índice da frase, eu vou variar realmente já dentro da frase, né? Por mais que frase, como eu disse, né? Strings não são listas em Python. Mas é quase isso, tá? Então, a gente consegue usar esse operador in também em cima de strings. Então, para cada letra da minha frase, então agora eu tenho a primeira vez que esse laço executar, eu tenho a primeira letra da frase. Depois eu tenho a segunda letra da frase. Se essa letra está na lista vogais, no vetor vogais, aí eu contabilizo uma vogal a mais, tá? Então, a gente acabou dando uma limpada, deixou até mais legível, né? Para cada letra na frase, se a letra está nas vogais, contabilizo uma vogal a mais. Mas é claro que para você chegar a ponto de escrever um código assim, tem que estar bem claro para você tudo o que está acontecendo, tá?